Lula deveria dar-se por satisfeito por estar fora do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Mas a insolência do ex-presidente desconhece limites. Depois da condenação de José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares, Lula resolveu incitar o PT, a CUT e outras ramificações da seita a desafiar ostensivamente a decisão do Supremo. Lula só vai aprender que bravatas não revogam decisões judiciais quando tiver de visitar os amigos e comparsas na cadeia. Obrigado. 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 Obrigado.